Olá, tudo bom? Seja bem-vindo ao vídeo demonstrativo do uso da planilha de controle de multas de trânsito. Como todas as planilhas luz, essa planilha começa na aba inicial, a aba de passo a passo, mostrando o passo a passo de preenchimento dela, que funciona da esquerda para a direita no menu. Então vamos começar a preencher. No cadastro é onde você vai colocar as informações que serão utilizadas para o resto da planilha. Então em veículos você pode escolher o tipo, aqui um carro, uma marca que a gente vai botar Fiat, uma placa aleatória, você pode colocar um caminhão, uma Mercedes, outra placa aleatória, você tem aqui dezenas de campos já pré-configurados para você inserir a sua frota. Nos tipos de veículos você pode ter outros tipos se quiser fazer a diferenciação, também várias opções, 20 opções, e também o cadastro do motorista. Então vamos botar aqui José Silva, pode botar o número da CNH dele, por enquanto ele não tem ponto, isso aqui é um campo automático, endereço rua 1, o telefone dele, o CPF e observações. Depois de preenchido a aba de cadastro, você começa a usar a planilha no dia a dia, pela tabela de infrações. Aqui você pode colocar as multas, que vão ser mais comuns que acontecem no seu dia a dia, já botando o artigo, botando a descrição, o valor, a gravidade dela, a quantidade de pontos e se ela suspende automaticamente a CNH ou não. Depois desse segundo cadastro, o resto é só controlar as multas. Então vamos dizer que hoje, dia 20 de outubro, foi agora às 10 horas, um ponto, ele já puxa aqui a infração a dirigir a CNH vencida. É gravíssimo o valor tal. Quem é que fez essa infração? José. Qual o veículo que estava dirigindo? Caminhão. Data de vencimento dessa multa? Está para o dia, ou pode estar em aberto, mas ela pode estar para o dia, vamos dizer, 12 de dezembro de 2021. Status? Não paga. Observação, prazo não vencido. Vamos dizer que amanhã aconteceu outra multa. 10 de 21, às 9 horas da manhã. Foi diferente agora, estacionou no lugar errado. O próprio José, agora ele estava dirigindo o carro. A data de vencimento é dia 20 do 11. Espera que eu ditei aqui o mês errado. Pronto. Recorrendo. E aí depois é só ver os relatórios. Você vai ter um relatório das multas, a quantidade de multas e pontos por mês. Nesse caso é só preencher outubro. A pontuação por motorista. Também nesse caso a gente só tem o José, mas quantos motoristas tiverem vão aparecer aqui. O custo por motorista também, das multas que ele tem tomado. E o dashboard geral, de como está a sua frota. Então, quantos motoristas você tem cadastrados, quantidade de multas, né? O José já recebeu várias multas. Pontuação perdida, valor, isso por mês, isso por gravidade. E os cinco motoristas que mais tomam multa na sua equipe. Então é isso. Qualquer dúvida, entra em contato com a gente por e-mail. Abraço.